Música Sejam bem-vindos a mais uma terceira dimensão. Nesta edição, nosso destaque vai para a atuação da Orquestra Angra Jazz no final das comemorações dos 482 anos de elevação de Angra à cidade, que se realizaram no passado dia 21 de agosto. Música 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 E foi assim mais uma edição do Terceira Dimensão, amanhã estaremos de volta, até lá, fique bem. Música